Fala galera, beleza? Hoje aí trazendo mais um vídeo para o canal e hoje galera nesse vídeo gravando aí o Mangar 2.0 galera, é isso aí. Galera no vídeo de hoje vou estar jogando aí na classe de Engenheiro, né galera? Tentar dar uns tirinhos aí, vamos ver no que dá, né? E jogando com essa nova arma que a Lug nos presenteou aí galera, SR2, aparentemente ela tem aí o dano da Cris, né galera? Um dano de 65, né? Tem que trabalhar nos pente, porém tem menos alcance e mais cadência. Vamos ver no que dá, né galera? Espero que gostem. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.